O Oriente Médio está à beira da guerra total por conta do visceral conflito entre Israel e os palestinos. Mas essa guerra vai muito além do campo de batalha. Você acreditaria se eu dissesse que até a taxa de natalidade pode definir o rumo de Israel e da Palestina? Mas como isso pode ser decisivo para o conflito de décadas? É isso que você vai descobrir agora. Maiorias superam minorias constantemente. Não é sempre, mas na maior parte das vezes sim. Especialmente em guerras. Isso se torna ainda mais real em conflitos étnicos. Existem os mais diversos tipos de guerra. Algumas são puras e simplesmente guiadas por ambições territoriais ao melhor estilo Segunda Guerra Mundial. Outras têm o quesito de esferas de influência extremamente fortes. E algumas delas, talvez a maioria, são puramente ocasionadas por conflitos de etnias. Judeus e palestinos protagonizam isso melhor do que ninguém no mundo de hoje. As diferentes etnias e a capacidade delas de se entenderem é a raiz de um problema secular. Um acha que a terra pertence ao seu povo e só a ele. O outro discorda e afirma que a posse é de seus ancestrais. Tudo isso cria um caldeirão de ódio étnico, como nos Balcãs durante a Primeira Guerra Mundial e no decorrer do século XX. Infelizmente, um clima de grande ódio foi criado na região onde se encontram hoje os territórios palestinos e o Estado de Israel. E o ódio, assim como várias outras características humanas, é passado de geração para geração. Crianças são ensinadas a odiar na mesma medida em que podem ser ensinadas a amar. É uma realidade horrível, sem dúvidas, mas é realidade nua e crua. Ou você acha que os palestinos, que hoje são adultos, não foram ensinados a odiar os judeus israelenses? E o mesmo vale dos israelenses com os palestinos. E hoje as crianças, tanto da faixa de Gaza quanto de Israel, são ensinadas a ter esse exato mesmo sentimento de repúdio. Mas mais do que isso, as crianças são as chaves para o fim da guerra. Para vencer um conflito étnico, a gravidez se tornou uma arma. Famílias numerosas são valorizadas. Mais do que isso, elas são incentivadas. Por todo o planeta, governos estão criando programas para incentivar as famílias a terem mais filhos. Seja no Japão, na Coreia do Sul ou na Rússia. Em Israel, isso também acontece. Mas de uma forma ainda mais radical do que meros benefícios financeiros, como nesses países que acabei de mencionar. Judeus ultra-ortodoxos têm filhos a perder de vista. Tantos que deve ser até difícil decorar o nome de todos. Isso é absolutamente intencional. Veja bem, eu sequer digo que é intencional por parte somente das famílias ou de pequenas comunidades mais ortodoxas. É intencional por parte do governo israelense. A taxa de fertilidade de Israel é notavelmente alta em comparação com a maioria dos outros países desenvolvidos. Afinal de contas, o problema da queda nas taxas de fertilidade é um fenômeno global que está afetando muitos países, especialmente os mais ricos. Mas por que isso acontece? Se os países estão mais ricos e as pessoas tendem a estar com uma melhor condição de vida, elas não deveriam estar dispostas a ter mais filhos? Talvez. Mas não é essa a lógica que o mundo vem observando nas últimas décadas. Quanto mais rico um país, menos filhos seus cidadãos tendem a ter. Muitos fatores explicam isso. E ainda mais fatores mostram por que Israel não segue essa tendência de forma proposital. Primeiro, tem a óbvia questão da mudança do papel das mulheres na sociedade, onde antes tinha um objetivo primário de formação de famílias. Com mais mulheres buscando carreiras de longo prazo, muitas optam por adiar a maternidade ou ter menos filhos. Some isso ao custo de criação de muitos filhos. Mesmo em países desenvolvidos, o custo de vida pode ser alto e criar muitas crianças pode ser particularmente caro. Isso inclui despesas com educação, saúde, moradia e cuidados infantis. Além da ampla gama de produtos e serviços disponíveis hoje na sociedade, que se tornaram quase obrigatórios, como aqueles relacionados à internet. Além disso, outro fenômeno dos tempos modernos é a urbanização. Áreas urbanas frequentemente oferecem menos espaço para famílias grandes. O próprio estilo de vida urbano pode priorizar objetivos pessoais e profissionais em detrimento da formação de famílias grandes. Carreiras antes de filhos, esse é um pensamento comum. Talvez seja o seu pensamento. Outro fator do mundo contemporâneo é o amplo acesso a métodos contraceptivos. Para os casais controlarem quando, quantos e se querem ter filhos, ficou muito mais fácil, especialmente em países do chamado primeiro mundo. Mas também em muitas sociedades desenvolvidas, houve uma mudança nos valores culturais em direção ao maior individualismo e autorrealização. As pessoas se enxergam cada vez mais como prioridades, indispostas a criarem uma família, buscando sua insaciável busca por satisfação em carreiras bem-sucedidas, carimbos no passaporte e várias outras coisas. Como resultado de tudo isso, muitas dessas nações enfrentam o desafio de uma população envelhecida e a necessidade de adaptar suas políticas sociais e econômicas para acomodar uma demografia em mudança. Não é o caso de Israel. Pelo menos não na magnitude enfrentada por países como o Japão. Primeiro, porque Israel é um país peculiar sob os mais diversos pontos de vista. O ponto mais óbvio é sua localização geográfica. Se você acompanha o canal, sabe muito bem sobre os problemas que Israel enfrenta com os palestinos e com os outros árabes muçulmanos da região. Fiz um vídeo completo explicando a história do país e de seu exército, que você pode conferir no card que está aparecendo agora na tela. Mas, resumindo bem, Israel está cercado por todos os seus inimigos. Dessa forma, nunca pode baixar a guarda. Se baixar, nem que seja por um breve instante, tudo pode desmoronar. Os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro foram um exemplo disso. Não só suas forças armadas e mecanismos de defesa precisam estar sempre em alerta, mas a vida e a política de Israel também são moldadas de uma forma diferente do ocidente. Sem querer ser repetitivo, mas já sendo, é preciso enfatizar a peculiaridade do Estado judeu, justamente por ele ser um Estado judeu. Você deve bem saber que a história do povo judaico é mais antiga do que muitas civilizações. Na antiguidade, religião e etnia eram praticamente a mesma coisa. Diferenciá-las era bem mais difícil do que hoje em dia. Naturalmente, o tempo passou. Mas ainda hoje, o termo judeu pode se referir tanto a uma etnia quanto a religião. Uma pessoa pode ser judia sem que ela siga o judaísmo religioso. Um judeu não religioso é visto praticamente da mesma forma que um judeu religioso. Parte disso se deve à opressão repugnante sofrida por esse povo durante toda a sua história, ainda mais especialmente no século XX, por conta da Segunda Guerra Mundial. O Estado de Israel, da forma que conhecemos hoje, se define como judeu, democrático e secular. Uma parte fundamental da ideologia por trás da criação de Israel pós-segunda guerra, tem a ver com o sionismo, um movimento nacionalista que tinha, entre outras razões, o objetivo claro de criar um lar seguro e soberano para os judeus, onde pudessem exercer autodeterminação. Essa seria uma forma, ou a única forma, de derrotar o antissemitismo sofrido pelo povo, especialmente na Europa. Isso se tornou ainda mais claro e importante após o Holocausto. Israel foi criado para proteger o povo judeu, um caso singular no mundo moderno. E o país parece gostar da frase, um bom filho a casa torna. Isso porque ele criou a Lei do Retorno de Israel. A Lei do Retorno concede o direito de residência e cidadania a qualquer judeu, originário de qualquer país do mundo, que deseje emigrar para o território israelense, sendo que esse direito é extensivo aos seus descendentes não-judeus até a terceira geração. Sob esse princípio, a Lei do Retorno estabelece o direito de qualquer judeu de morar e se naturalizar em Israel. Porém, apesar de ser um Estado judeu, a etnia não é a única que compõe a população de lá. O país tem muitos árabes, e isso tem raízes históricas. Como Israel declarou sua independência no fim dos anos 40, se sucedeu uma guerra árabe-israelense, de modo a dar fim ao recém-criado Estado judeu. Os árabes sofreram uma grande derrota, e Israel terminou com um território maior do que o inicial. Após isso, muitos árabes simplesmente fugiram do território pertencente a Israel. Antes eram 900 mil por lá, então se tornaram apenas 150 mil depois dos conflitos. Aqueles que permaneceram ganharam a cidadania israelense e seus filhos e netos também tiveram esse direito assegurado. Eles eram árabes e israelenses, por mais contraditório que isso pareça, e ainda são até hoje. Naturalmente, muitos desses árabes também podem ser considerados etnicamente palestinos. Apesar de israelenses de fato provado em papel e assegurado pela lei do país, os árabes reclamam de sofrerem discriminação em Israel, ainda que seus direitos estejam supostamente garantidos e estejam em uma nação democrática. Isso se tornou ainda mais latente depois que foi aprovada, em 2018, a Lei do Estado-nação. Entre outras coisas, ela rebaixou o idioma árabe de uma língua co-oficial para uma língua especial. Porém, apesar de supostamente ser o mesmo povo, sempre houveram tensões em Israel entre os judeus e os árabes. Por exemplo, a questão da fertilidade e natalidade, como citei desde o início do vídeo, os árabes tinham muito mais filhos do que os judeus. As mulheres árabes tinham, em média, quase o dobro de bebês que as mulheres judias. Da população de 9,5 milhões de israel, os árabes israelenses, em sua maioria muçulmanos, representam cerca de 21% do total, enquanto os judeus representam cerca de 74%. Mas se incluirmos as pessoas da Cisjordânia e em Gaza ocupadas por Israel, a maioria judaica cai para apenas metade. Diante desse cenário, sempre existiu uma forte preocupação entre os israelenses mais tradicionais, que se os árabes continuassem tendo muitos filhos, eles viriam a se tornar uma maioria no futuro. Os próprios árabes e os palestinos, propriamente ditos, sabiam disso. Yassir Arafat foi o presidente da autoridade palestina e uma das principais figuras políticas da região, e ele próprio chegou a dizer que o ventre da mulher árabe era a sua arma mais forte. As projeções demográficas costumavam sugerir que os árabes que viviam entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo acabariam por superar o número de judeus em algum momento. Isso certamente preocupou Benjamin Netanyahu ainda no início dos anos 2000. Em 2003, ele chegou a lamentar que a taxa de natalidade dos árabes israelitas, então muito mais elevada, estivesse a pôr em perigo o judaísmo de Israel. De lá pra cá, Israel se organizou para mudar esse cenário. Os judeus inverteram a desvantagem da taxa de fertilidade em relação aos árabes. Em 1960, a taxa de fertilidade dos árabes israelenses era de 9,3. Não, você não ouviu errado. Uma média de nove filhos por casal. Porém, houve uma queda brutal de lá pra cá, com o número penando para se manter em 3. A taxa de natalidade dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia também diminuiu, de 4,6 em 2003 para 3,8 em 2019. Neste contexto, os palestinos e os árabes israelenses seguiram um caminho trilhado por quase todo o planeta. Em 2018, a taxa de fertilidade das mulheres judias israelitas excedeu as das árabes israelenses, pela primeira vez na história do país. Esse movimento aconteceu por duas razões bastante simples. Enquanto a taxa árabe caía, a judaica não parava de subir. E não foi por um simples acaso que os judeus em Israel passaram a ter mais filhos. Teve dedo do governo aí, impulsionando seus cidadãos mais ilustres a procriarem. Mas também não seria exagero argumentar que foi um movimento natural de defesa também. Um mecanismo para não se tornar minoria num país criado para você ser maioria. De acordo com os dados mais recentes, a taxa de fertilidade em Israel é de cerca de 3 filhos por mulher. Isso é significativamente mais alto do que a média global e se torna ainda mais impressionante por se tratar de um país com elevado nível de desenvolvimento econômico e social. Muito disso se deve aos chamados judeus ortodoxos e ultraortodoxos. Eles também podem e tendem a ser chamados de haredim. Os ultraortodoxos compõem quase 13% da população de Israel. E isso só deve aumentar nos próximos anos. Isso porque esse grupo tem uma das taxas de fertilidade mais altas do país, até mesmo do globo. As famílias ultraortodoxas frequentemente têm em média 6 a 8 filhos. Existem múltiplos casos de famílias com mais de 10 filhos, algo que parece surreal na modernidade. Isso se deve à própria característica social e natureza desse grupo mais tradicional. Os judeus ultraortodoxos são conhecidos por sua adesão rigorosa à lei judaica, às tradições e costumes, como as leis dietéticas e às orações diárias. Eles adotam um código de vestimenta modesto e muitas vezes vivem em comunidades fechadas, separadas da sociedade secular, para manter seu estilo de vida e valores religiosos. Em muitas comunidades dessas comunidades, os homens se dedicam estritamente ao estudo religioso. Por conta de tudo isso, eles valorizam as famílias numerosas e uma postura contrária a grandes mudanças modernas. Porém, apesar de serem uma minoria, eles são absurdamente relevantes dentro de Israel. Essa influência significativa dos judeus ultraortodoxos se deve, além de sua alta taxa de natalidade, a um grande envolvimento político. Naturalmente, os ultraortodoxos são controversos dentro de Israel. Afinal, existem muitos religiosos não-ortodoxos, muitos não-religiosos, os árabes, os cristãos e vários outros subgrupos. Entre esses tópicos sensíveis está o fato dos ultraortodoxos não precisarem prestar serviço militar obrigatório. Isso é ainda mais notável ao levarmos em conta o fato de Israel ser um dos países com maior adesão militar, por conta de sua posição arriscada no mapa geopolítico. Israelenses servindo o exército, em maior ou menor grau, é algo comum e esperado, menos para os ultraortodoxos. Claro que eles podem abrir mão dessa isenção para servir a pátria, mas não é a regra. Isso tem consequências. Por suas características e dificuldades já citadas, Israel está sempre demandando um exército grande e forte, cheio de soldados na ativa e com ainda mais soldados na reserva. Até mesmo fora do país, isso afeta de uma forma ou de outra a capacidade de defesa de Israel. Afinal, ter todos à sua disposição ainda é a melhor opção para se defender de agressores sempre à espreita. Existe também a questão econômica causada pelos ortodoxos mais radicais. Como parte considerável deles, dedica boa parte da vida aos estudos religiosos, muitos optam por não seguir uma carreira com relevantes ganhos financeiros. Toda a economia precisa de sua população empregada, recebendo bons salários, de modo a girar a roda. Sem muitos aredins no mercado de trabalho, isso pode dificultar, a longo prazo, a prosperidade econômica de Israel. Os judeus seculares, que compõem uma grande parcela da população, tendem a ter menos filhos em comparação com seus compatriotas ortodoxos. A taxa de fertilidade entre os seculares chega a três filhos. Isso a faz ser ainda relativamente alta, quando em comparação com a média global. Enquanto a mulher israelita tem em média quase três filhos, os seus pares britânicos e franceses mal chegam a dois. Contudo, apesar de alto em relação a vários países, esse número ainda é significativamente menor do que a taxa ortodoxa. Isso encontra eco pelas políticas do governo israelita de apoiar famílias com muitos filhos, oferecendo benefícios e subsídios. Entre os judeus seculares e árabes israelenses, fatores como maior participação das mulheres na força de trabalho e maior nível de educação tendem a estar associados a taxas de fertilidade mais baixas. Os subsídios do governo não mudam a mente dessas pessoas. Mas isso é assim no mundo todo, não é mesmo? A taxa de fertilidade em Israel tem implicações significativas para a demografia futura do país. A composição da força de trabalho, a política, a educação, mas principalmente a sua força militar e as relações sociais. Além disso, outro fator importante é a composição política da nação judaica. O crescimento da população ultra-ortodoxa está a todo vapor e não deverá parar num futuro próximo. Esse movimento vem se tornando ainda mais acelerado porque, por muito tempo, os judeus seculares cresciam não por causa da fertilidade, mas por causa da forte imigração. A Lei do Retorno deu à cidadania e à nacionalidade para muitos judeus seculares e não religiosos. Dessa forma, a balança entre os mais modernos e os mais tradicionais pendia mais para o primeiro grupo. Contudo, por conta do cenário instável, a imigração tende a cair bruscamente. Dessa forma, especialistas estimam que, por volta de 2065, os judeus ultra-ortodoxos acompanham 30% da população. Embora os hared representem apenas 13% da população total, os seus descendentes representam 19% das crianças israelitas com menos de 14 anos e 24% das crianças com menos de 4 anos. Se com 13% eles já influenciam em muitos os rumos de Israel, imagina sendo um terço? Globalmente, os muçulmanos têm a maior taxa de fertilidade de qualquer grupo religioso. Mas até eles sofrem com a queda mundial no quesito. Sete países árabes estavam entre os 12, que registraram as maiores quedas mundiais na fertilidade entre o final da década de 1970 e meados da década de 2000. No Irã, um país ultra-religioso, os líderes muçulmanos há muito tempo apelam às mulheres para que tenham mais filhos. A taxa de natalidade do país islâmico era de 7 em 1984 e hoje é de 1,7. Todos esses números tornam ainda mais surpreendente o aumento da taxa de natalidade dos judeus israelitas. Entre 1960 e 1990, a fertilidade de lá também diminuiu, mas depois, de forma peculiar, começou a contrariar a tendência global. Porém, para aumentar o povoamento judeu, o governo de Israel também vem apostando nos assentamentos. Eles são comunidades habitadas por cidadãos israelenses, construídos em territórios ocupados por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Esses territórios incluem a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as Colinas de Golã, para a comunidade internacional, incluindo a ONU. Os assentamentos são ilegais por estarem em áreas consideradas palestinas. Esses assentamentos são, talvez, o ponto mais crítico para a conclusão de tratados de paz na região, pois estaria impedindo a criação plena do Estado palestino. Porém, Israel continua intensificando seus esforços de expandir os assentamentos. Os defensores acreditam que a Cisjordânia é um direito de nascença do povo judeu e uma zona de proteção necessária para o país. Mas, sob um olhar mais pragmático, muitos israelitas escolheram morar nos assentamentos pelo custo de vida menor e por receberem subsídios governamentais para se instalarem por lá. Antes do atentado do Hamas, o governo já estava reduzindo a burocracia para a habitação. Os Estados Unidos condenaram veementemente os planos para novas habitações, bem como as mudanças destinadas a acelerar o planejamento de futuras construções nos assentamentos. Israel argumenta que existe uma presença judaica na Cisjordânia há milhares de anos e que o domínio da Jordânia sobre o território de 1948 a 1967 nunca foi reconhecido pela maior parte do mundo. Portanto, para ele, os assentamentos são totalmente legais. Na década de 90, israelenses e palestinos assinaram um acordo para resolver a questão por meio de negociações. A última vez que houve negociações do tipo foi em 2014 e elas terminaram como um fracasso retumbante. Cerca de 400 mil israelitas vivem atualmente na Cisjordânia, juntamente com mais de 2,6 milhões de palestinianos. Hoje, os judeus israelenses têm mais filhos que os árabes ou os palestinos. Em breve, pode ser que tenham mais crianças do que os moradores da faixa de Gaza, por razões óbvias. Porém, essa vantagem não é assim tão grande, com a diferença de fertilidade sendo no detalhe. A convergência desses números pode sugerir que a demografia será muito menos importante do que os israelenses e os palestinos esperavam no passado. Se nenhum dos lados é capaz de superar com folga o outro em número de bebês, fica cada vez mais claro que eles precisam encontrar maneiras de conviver, ou ao menos, se suportar pacificamente. Ou toda essa guerra terminará numa tragédia ainda maior. Foi para mostrar casos assim que criei esse canal. Esse é meu trabalho e pode ser o seu trabalho também. Escolher o seu nicho, produzir conteúdo, ser muito bem pago por isso. É o que brasileiros comuns estão fazendo, ganhando em dólar, sem falar inglês e, pasmo, sem aparecer. Eu vivo disso há mais de 2 anos e vou ensinar como faço, através de estudos e conhecimento real. Se você quer fazer parte desse movimento e aprender quais são os trabalhos do futuro, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição. Por que as pessoas estão desmoronando na China? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela.